Fala meus amigos tudo beleza nesse vídeo galera tô passando aí pra poder informar pra vocês aí a respeito do option file tá que eu ia lançar no dia 31 de julho e como de costume aí né das outras vezes eu acabei perdendo o prazo tá então nesse vídeo eu vou explicar aqui o que aconteceu tá por eu não conseguir cumprir esse prazo beleza e vou estipular uma nova data pra poder lançar galera tá então terminei mais algumas equipes tá eu não vou mostrar aqui todos os jogadores mas algumas equipes né que estavam faltando aí da série D já estão completas beleza então amigos o que que acontece eu parei pra atualizar o Brasileirão Série C por que eu vou lançar a série D agora então a série C que eu lancei aí no mês de abril tá ela tava tá aí desatualizada né eu não sei lembro se foi abril ou maio então eu vou lançar a série D junto aí com a atualização da série C tá e a série A e B eu lancei eu baixei aí amigos como base o option file do Emerson Pereira tá então a série A e B é quase 100% tá atualizada por ele porque eu também tive que atualizar algumas coisas amigos tá então quando eu importei é o option file do Emerson da série A e B alguns jogadores ficaram repetidos né e eu sou chato pra fazer option file às vezes o pessoal deve se perguntar né por que que demora tanto então amigos eu observo cada detalhe tá então tinham vários jogadores que ficaram repetidos então o que que eu fiz eu tive que excluir alguns jogadores né eu pesquiso criei diversos novos jogadores então esses times aí que eu acabei de mostrar agora eles já estão completos só vai ficar faltando adaptar para aba outros América Latina tá que é numa outra conta que eu utilizo então eu tô estacionado aqui ó na série C tá é aí algumas equipes que eu já atualizei tá é o Botafogo não mexi tirando as quatro equipes que caíram ano passado né o Botafogo é aí o Paraná e o Oeste tá eu não atualizei ainda e aí eu parei aqui ó o Santa Cruz por exemplo mandou um monte de jogador embora contratou um monte né então eu parei aqui na equipe do chão do São José tá então eu tô atualizando ainda a série C ó faltam aqui sete times né esses três por exemplo ali o Aleph Manga tá aqui no Volta Redonda mas no option aí do Emerson Pereira tu vê que já tem o Aleph Manga ali ó no time do Goiás tá então é jogadores que ficam repetidos né e eu não posso lançar é com esse tipo de arquivo né com jogadores duplicados beleza então amigos eu vou estipular um novo prazo tá uma nova data que é na terça-feira tá tem time aqui ó que tem que atualizar os uniformes também eu tenho tenho alguns uniformes novos né por exemplo aqui o 13 né eu coloquei aqui aí mas esses aqui não estão adaptados né para outros América Latina mas aqui como exemplo né quatro opções de uniformes tá equipe tem o terceiro beleza e a equipe que não tem é o terceiro uniforme eu tô colocando aí dois kits alternativos tá e eu vou colocar aí em todas as equipes beleza o ABC aqui por exemplo olha é eu tenho uniforme que eles estão utilizando agora né esse aqui parece ser o anterior então eu ainda vou que que eu fiquei que falta na verdade eu terminar de atualizar a série C e depois adaptar é para outros América Latina né e colocar os uniformes fazer aquelas configurações de estádio tá o canal NewFootball aí tá me cedeu aí é as imagens de treinadores tá para eu poder inserir aqui no nos times tá da série D e além aí que o Felipe né do canal Felipe Gamers e Vlogs né ele me cedeu aí duas equipes que é a equipe do Joinville e equipe do 4 de Julho né são duas equipes a menos aí que eu tive que fazer então galera vou pegar forte aqui tá vou voltar aqui para as edições terminar aqui a atualização beleza se gostar aí deixa o like no vídeo tá para poder ajudar aqui o canal galera dá essa força aí você que não é inscrito se inscreve no canal além de você tá incentivando eu tô sempre trazendo option file aí é com os times brasileiro principalmente beleza vou ficando por aqui e até o próximo vídeo